Hello, quartos anos. How are you? Como vocês estão? I hope so. Espero que sim. Que bem, tá? I'm fine. Estou bem também? I miss you. Com saudade. Vamos para a aula de hoje, tá? Hoje nós vamos aprender um pouco dos verbos em inglês, tá? O que é um verbo? É quando eu faço uma ação, tá? Quando eu faço alguma coisa. Quando eu estou fazendo alguma coisa, é um verbo. Então, por exemplo, falar é verbo. Olhar é um verbo. Escrever, verbo. Pentear. Então, sempre que eu fizer alguma coisa, alguma ação, tá? Vai ser um verbo, ok? Então, em inglês, eu coloquei alguns verbos para vocês. Vou colocar cada um deles assim que eu falar, tá? Então, o primeiro, ó, aqui. Primeiro verbo. Walk. Caminhar. Andar. Walk. Ok? O segundo verbo. Run. Run. Correr. Run. Correr, tá? O terceiro verbo. Play. Brincar. Play. Brincar. Aqui o quarto, sleep, ó. Dormir. Sleep. Dormir. Read. Ler. Então, ó. Read. Ler. Write. Escrever. Write. Escrever. Só um minutinho aqui. Depois. Jump. Pular. Jump. Pular. Ride. É andar. Então, ride a bike. Andar de bicicleta. Ride a horse. Andar a cavalo. Ride. E talk. Falar. Conversar. Talk. Conversar. Então, qual é a atividade de hoje? Vocês só vão numerar o verbo com a tradução correta. Então, por exemplo, número um. Brincar. Como que é brincar em inglês? Aí vocês vão escrever na frente. Play. Né? Brincar. Play. Número dois. Ler. Como que é o ler? Write. Não, perdão. Read. Ler. Read. Então, vocês vão ler. Escrever. Read. Escrever. Write. Aí vocês vão escrever na frente. Escrever. Pular. Jump. Tá? E vão colocar pular. E assim com todos os outros. É só escrever em inglês e em português o verbo. Então, número um. Brincar. Play. Número dois. Ler. Read. Número três. Escrever. Write. Número quatro. Jump. Pular. Número cinco. Dormir. Sleep. E vão fazendo com os outros. Na atividade dois. Você vai escolher um verbo. E vai desenhar você fazendo essa ação. Então, por exemplo, vai escolher jump. Você vai desenhar você pulando. Se você write. Escrever. Você vai desenhar você escrevendo. Conversar. Você vai desenhar você conversando. Talk. Conversando. Então, escreve o verbo em inglês. Tá? E desenha. Ok? Então, bye bye. See you. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.